Lies of Pi é um jogo que tem bastante detalhezinhos, muito mais as vezes do que você pensa E existem muitas coisas que eu só fui notar depois de zerar ou de ver algumas pessoas comentando sobre E que eu achei sensacionais e a gente vai ver hoje aqui muitos dos detalhes e segredos incríveis Que quando tu nota você fala, mano que da hora isso dentro do Lies of Pi Então antes de começar o vídeo não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva aí no canal Clica aí na descrição pra você participar, né, pra ganhar um Playstation 5 ou um Xbox Series S, beleza? E vambora pro vídeo Bem, primeiramente algo bem simples é que os NPCs assim como no Dark Souls, né Eles reagem aos gestos que a gente tem dentro do game Pois é, a gente pega diversos gestos dentro do jogo e vários dos NPCs reagem a alguns tipos de gestos diferentes A gestos de provocação, a gestos de comprimento e eles ali ou aplaudem ou também se curvam pra você Tá, é um detalhezinho que não adiciona nada muito incrível assim Mas sim, os NPCs tem uma pequena reaçãozinha a alguns gestos que você consegue dentro do jogo Não são todos que você consegue usar nos NPCs, alguns reagem a gestos diferentes Mas no geral ali funciona, né? Bem, uma coisa que você deve ter percebido e talvez isso aqui eu acho que você sabe Talvez Que quando você vai lutar com um chefe ali, um titere, né, chefe no jogo Ele fala uma língua extremamente estranha que você fica ali, ó O que que tá acontecendo? A ver navios não entende nada, né? Pois é, mas se você fizer o New Game Plus do jogo, né, se você for rejogar o jogo Você vai ter recebido um item do Venine que permite, né, entender a linguagem dos cheaters E aí, no NG mais um, né, no próximo, quando você zerar de novo Quando você encontrar os cheaters, você simplesmente vai saber o que cada um tá falando E você vai tentar entender um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo Alguns falam coisas um tanto aleatórias e contam um pouquinho da sua própria lore De uma forma bem abstrata mesmo, né? Mas o Romeu, por exemplo, ele tem umas linhas de diálogos bem interessantes que você consegue com ele Então, é algo que vale a pena pra ver aí, dar uma diferenciada do jogo E se você não for no New Game Plus, eu tenho certeza que você não tinha visto isso Bem, e falando do Romeu, o rei dos títeres que a gente encontra O nosso vídeo de história tá saindo do Lies of P Em que a gente vai comentar mais sobre isso Mas o Romeu, ele, né, é o amigo do Pinóquio, do Carlo, né? E, no momento, a gente descobre, né, que ele é o Pavill Ou, em inglês, é o Lampwick Durante aquela parte das memórias, lá pro final do jogo, ele menciona o Lampwick Que é um amigo nas histórias do Pinóquio, né? No português, acho que ele é traduzido pra Pavill E ele simplesmente é um amigo dele E o Romeu, ele tem esse outro nome Não se sabe se era um apelido Ou se o Romeu era um apelido E o nome dele era Lampwick Eu acredito que Lampwick deve ser o apelido dele E a gente tem aí, né, este personagem Sendo o rei dos títeres, sim O rei dos títeres desgramado Esse boss aí que a gente enfrenta Ele é simplesmente o melhor amigo do Pinóquio na história original Que é o Pavill E também eles são melhores amigos ali Na lore do jogo também O que é muito bacana Bem, o criador de Pinóquio original, né É Carlo Collodi Ele é um italiano E o nome dele original, na verdade, é Carlo Lorenzini E a gente tem, né, ali O Arcade Lorenzini Que é uma área do game Que é uma homenagem aí O nome do autor Carlo Mas também tem outras referências desse autor O próprio nome do Pi, né Do nosso personagem É Carlo Filho do Gepetto no jogo Não se chama literalmente Pinóquio, né E sim Carlo Que é, óbvio, uma referência ao nome do criador do Pinóquio Mas também A gente tem vários símbolos ali Da maçonaria dentro do game Isso porque Carlo Collodi Ele era um maçom Então a gente consegue perceber Em fotos Em broches do Gepetto Em itens, por exemplo E até nos próprios baús A gente tem exatamente O mesmo símbolo da maçonaria Não acredito que o Lies of Peace Seja um jogo criado de maçons Eu acredito que talvez nem o diretor Ou o Choi Alguma coisa lá seja, né Mas O autor Carlo Era Então eu acredito que isso seja Uma homenagem ao autor Então a gente tem diversos desses símbolos Estudando bastante a lore E até agora Assim Nada de que esses símbolos Tenham alguma coisa relativa Com a história do jogo Eles são apenas símbolos mesmo Que eu acredito que funcionem E ficaram na luz dele A gente vai perceber que tem uma sombra A luz faz uma sombra com o rosto do Pinóquio Você consegue ver a sombra de um nariz crescendo no peito ali Refletindo no peito do Pinóquio Dependendo do seu nível de mentira Maior é essa sombra Cara, quando eu percebi isso Eu vi no Reddit Um cara falando isso Eu falei Maluco Que negócio fenomenal Que negócio genial Eu adorei Quando eu vi isso aqui Eu fui lá conferir E realmente Cara Reflete-se Uma sombra do nariz do Pinóquio Na roupa Na luz de Stargatter Cara Isso daqui Eu achei um detalhe muito bacana E incrível Que os desenvolvedores fizeram aí no game Cara Faça o teste aí Claro Que eu acho que se você estiver bem no comecinho Você não vai conseguir perceber Mas conforme você avança no jogo E vai dando aquelas mentiras Você vai perceber mais ainda Maravilhoso Outro pequeno detalhezinho É que a gente tem um gato dentro do hotel E a gente pode acariciar este gato Mas no começo Quando a gente ainda É bem robô Como se a gente fosse realmente um boneco A gente não tem muitos traços de humanidade Este gato meio que rejeita a gente Não deixa a gente fazer carinho nele Mas conforme a gente vai mentindo no jogo E nos aproximando da forma humana Se tornando humano A gente consegue ali depois fazer carinho no gato Então isso aqui É um pequeno detalhe O gato agora meia Que te reconhece como uma criatura mais humana E antes ele te via como um boneco E meio que se assustava Ele te estranhava de uma certa forma E depois ele passa a não te estranhar mais Porque você está se tornando um humano O que é muito legal também Mas agora vamos a alguns detalhes aqui Que mostram que Lies of Pi Não é só apenas sobre o Pinóquio E sim ele é referências a muitas outras fábulas Histórias e até obras Que não necessariamente sejam fábulas A primeira é que quando nós pegamos o retrato Após derrotar a Irmandade Nós pegamos aquele retrato do Pinóquio E podemos dar para o Gepetto A gente percebe que esse retrato Começa a crescer o nosso nariz Conforme a gente mente Inclusive Quando a gente mente o suficiente No final ele cresce tanto Que a gente pega uma arma Que é o nariz do Pinóquio Ela se transforma em uma arma Que é bem bacana Só que quando a gente fala com o Gepetto Sobre esse retrato Ele fala que quem pintou Foi um artista meio exótico Chamado D. Gray D. Gray Significa Dorian Gray E existe uma história Chamada o retrato de Dorian Gray Que conta algo semelhante O que acontece com o retrato do Pinóquio Na história de Dorian Gray Ele pede para envelhecer No retrato Ou seja Ele não envelhece na vida real Ele envelhece apenas no retrato Então o retrato dele Vai ficando cada vez mais feio Pior E ele vai tendo uma aparência normal E várias consequências disso acontece Mas mostra que aquele retrato É a verdadeira face de Dorian Gray Então isso é uma referência Exatamente isso que acontece Conforme a gente mente Essas mentiras refletem No nosso retrato Na nossa pintura E não no nosso personagem Exceto na sombra dele Então é uma referência A Dorian Gray bem bacana Outra referência É o Frankenstein A gente tem um NPC Chamado Victor o Campeão E ele é uma referência Ao Victor Frankenstein Que criou o Monstro Frankenstein Inclusive o Victor Frankenstein Na história ele era um alquimista E o Victor aqui Ele está nessa forma Por causa dos alquimistas do jogo E o Victor Ele era um lutador De wrestling Ele era um lutador muito forte Só que ele teve uma doença Ele morreu E ele foi ressuscitado Pelos alquimistas E por isso que ele tem Essa forma bizarra Aí na história do jogo Então isso meio que faz sentido Também né Uma forma de ressurreição Resuscitar um monstro lá Só não com pedaços Igual o Frankenstein Mas a gente tem essa referência Victor Uma referência ao criador Se a gente for traçar um paralelo É igual o nosso personagem O nosso personagem Se chama Carlo Que é uma referência Ao criador dele Pinocchi A gente tem Victor Que é como se fosse o Frankenstein Mas o nome dele Que ele recebe É do criador do Frankenstein Então a gente tem esse paralelo Que é um paralelo Bem interessante Se a gente for parar pra perceber E aqui eu acho Que alguns perceberam Que é uma referência Ao Batman Em diversos momentos Do jogo Nós encontramos ali Um telefone E esse telefone Nos passa Algumas charadas E conforme a gente Vai avançando Progredindo nas charadas A gente vê Que esta parte Do telefone Ela é uma quest Que faz parte Da quest Do Venini O Venini Ele é um personagem Que é o mais rico Da cidade Porque ele fundou A fábrica Dos Títeres E ele é considerado Tipo um playboyzão E tal E ele é uma pessoa Muito famosa Na cidade Rica Consequentemente Ele é o mais rico Considerado o mais rico Da cidade E olha que interessante Na quest dele A gente descobre Sobre um Títeres Chamado Arlequino Que é o que está Justamente passando As charadas Ali pra gente No jogo E o Arlequino Ele matou Os pais Do Venini Ou seja A gente tem Muito que uma referência A Batman Aqui Ele matou Os pais do Venini Ele até Meio que comenta Que ele fez Um favor E tal Porque os pais Do Venini Meio que Iria segurar O sucesso dele Ele não seria famoso Igualzinho O Batman Só existe Por causa dos pais Do Bruce Que morreram Então A gente tem Isso O Arlequino Que inclusive É um nome Que aí veio A Arlequina E tal Do Batman É uma mistura De charada Do Batman Com Ali o fato Dos pais Ali Do Venini Terem sido mortos Por esse Títeres E ele ser famoso É um paralelo Total A Batman Aqui O que eu acho Fenomenal também E por último Uma referência Que eu acho Que muitos Já estão ligados Que é Do Mágico de Oz Que inclusive Pode ser A próxima DLC Do game A gente tem Uma clara referência Ao Mágico de Oz Na cena Pós game Do jogo Onde Ele fala Sobre a Dorothy O personagem Que é uma personagem Do Mágico de Oz Ela aparece Com a roupinha O sapatinho Vermelho E ela dá Três batidinhas Com um sapatinho Idêntico Que acontece No Mágico de Oz E um detalhe Bem legal Que também O que está ali Em cima da mesa É um livro Do Mágico de Oz Igualzinho É o mesmo exemplar Só que a gente só consegue Ver o rabo do leão Muito incrível Isso aqui E é um detalhe Bem bacana Que referencia Uma possível próxima DLC do game E um extra aqui Que eu chuto dizer Que a árvore dourada Que a gente tem no jogo É um paralelo Ao João Pé de Feijão Mas isso aqui É um chute Um palpite Bem assim Não tem muita informação Não E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Eu fico por aqui E tchau Tchau